Olá, meu nome é Ricardo José Ferrari, sou professor do Departamento de Computação na Universidade Federal de São Carlos. Bom, o primeiro projeto, esse projeto já está em andamento desde 2012, é um projeto de desenvolvimento de software para auxílio ao diagnóstico da esclerose múltipla. A ressonância magnética nuclear, que é um exame por imagem, devido à evolução dessa técnica de imagineamento nas últimas décadas, ela tem sido utilizada atualmente como um exame subsidiário para o diagnóstico dessa doença. E é justamente nesse ponto onde nós, aqui do Departamento de Computação, entramos com o nosso conhecimento de desenvolvimento de software e algoritmos de processamento de imagens para tentar auxiliar o radiologista na detecção precoce dessa doença. O processamento da imagem de ressonância magnética envolve, primeiro, ter essa imagem carregada para o computador e aí, então, trabalhar, nós vamos trabalhar com o desenvolvimento de algoritmos computacionais, técnicas de processamento da imagem, técnicas de reconhecimento de padrões, né? E a fim de detectar essas lesões que ocorrem no cérebro e que também a gente consiga medir o volume dessas lesões, né? A medida de volume é um parâmetro importante para os radiologistas, né? que consegue fazer uma correlação, então, dos sintomas que o paciente tem com esse volume das lesões. Bom, o segundo projeto dentro do grupo é um projeto que envolve o desenvolvimento também de técnicas computacionais, principalmente reconhecimento de padrões, visão computacional e processamento de imagens para a automação da análise de imagens de vídeo, de microscopia intravital, de interesse para o pesquisador, é saber, por exemplo, quantos leucócitos estão sendo recrutados para aquela região que está inflamada, tá certo? Ou seja, e fazer uma contagem de células, fazer uma verificação da velocidade média dessas células e outros eventos que ocorrem nesse processo inflamatório, tá certo? Bom, o que nós fazemos aqui? Novamente, nós desenvolvemos algoritmos para fazer a detecção desses leucócitos, né? E também para fazer o rastreamento desses leucócitos ao longo de uma sequência de imagens que formam um vídeo. Obviamente, o animal tem batimento cardíaco e também respiração, e isso faz com que haja uma mudança do plano focal, tá certo? Então, a primeira coisa que nós fazemos é uma correção do movimento das imagens, né? Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio, como eu disse, é a detecção, quer dizer, a localização das células nesses quadros do vídeo, né? E, uma vez que você localizou, aí você consegue fazer um rastreamento, ou seja, a gente define qual é o movimento daquela célula ao longo dos quadros do vídeo, né? E, novamente, com toda essa informação é possível, então, extrair várias estatísticas relacionadas a esse sistema, quer dizer, a esse processo dinâmico, né? Que é o recrutamento dos leucócitos para a região inflamada, enfim. Então, com todos esses algoritmos, tá certo? A gente, no final, vai ter uma sequência de medidas, né? Que vão ser, então, fornecidas para os cientistas que trabalham com o desenvolvimento de drogas, enfim, para saber se aquela droga que ele está investigando no modelo animal, se ela realmente está surtindo efeito. E aí Obrigado.